Pra onde eu vou, ninguém sabe, ninguém viu Pra onde eu vou, ninguém sabe, ninguém viu Quer falar da minha vida, vai pra puta que pariu Quer falar da minha vida, vai pra puta que pariu Quer falar da minha vida, vai pra puta que pariu Quer falar da minha vida, vai pra puta que pariu Minhas contas tu não paga e fica enchendo o saco Eu já te falei, vai pra casa do caralho E atormento o dia inteiro e fica me observando Não é meu marido e eu também não tô te dando Para que tá feio, eu não quero paparazzi E tá me stalkeando, Facebook, WhatsApp Tá me stalkeando, Facebook, WhatsApp Tá me stalkeando, Facebook, WhatsApp Pra onde eu vou, ninguém sabe, ninguém viu Pra onde eu vou, ninguém sabe, ninguém viu Quer falar da minha vida, vai pra puta que pariu Quer falar da minha vida, vai pra puta que pariu Quer falar da minha vida, vai pra puta que pariu Minhas contas tu não paga e fica enchendo o saco Eu já te falei, vai pra casa do caralho Eu já te falei, vai pra casa do caralho Eu já te falei, vai pra casa do caralho E atormento o dia inteiro e fica me observando Não é meu marido e eu também não tô te dando Não é meu marido e eu também não tô te dando Não é meu marido e eu também não tô te dando Para que tá feio, eu não quero paparazzi E tá me stalkeando, Facebook, WhatsApp Tá me stalkeando, Facebook, WhatsApp Tá me stalkeando, Facebook, WhatsApp Tap, 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 tap Facebook, WhatsApp Não é a união do funk, mas respeito Tchau, 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 tchau Obrigado.